MUNDIAL DE CLUBES NA GLOBO MUNDIAL DE CLUBES NA GLOBO A festa dos blocos de rua no fim de semana de pré-carnaval E no Mundial de Clubes, o Flamengo vence o Al-Ali e fica com o terceiro lugar O Jornal Hoje está começando Autoridades da Turquia e da Síria atualizaram o número de mortos para 25 mil Depois do terremoto da segunda-feira Valeu, Eric, bom jogo, bom trabalho por aí E o Jornal Hoje termina aqui Outras notícias você confere no Jornal Nacional Uma boa tarde para você e um ótimo domingo Jornal Hoje Oferecimento Unimed BH A sua carteirinha agora é digital Caldeirão Comion Caldeirão Comion Oferecimento Mercado Livre O melhor está chegando Itaú e você contra golpes e fraudes E novo Chevrolet Equinox Confiança a bordo E bota a dança e vai O que está acontecendo aqui, gente? Espera aí Que loucura é essa? Ô, Mionzeira, você já botou dança? O que? E para, para, para Não, 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 calma Calma, está começando errado esse caldeirão O caldeirão só começa depois que eu faço o Chegamos Não é verdade? O quê? Ah, você que quer fazer o Chegamos? Então, espera aí que o Mionzeira do Chegamos vai entrar para esse programa começar direito Quem tem que fazer sou eu E depois que eu fizer, o programa começa Preparados? Senhoras e senhores, chegamos!